O Londrina venceu o Goiás por 1 a 0 ontem à noite no estádio Serra Dourada. Foi a sexta vitória do Leque fora de casa. O único gol da partida saiu aos 37 minutos do segundo tempo. O atacante Carlos Henrique fez de cabeça o primeiro dele na competição. O Londrina joga de novo no sábado contra o Lanterna Náutico no estádio do Café. O Londrina está em sexto lugar na tabela a um ponto do G4.